Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Madureira, especialista no direito das pessoas com deficiência, tenho ajudado milhares de pessoas a entenderem seus direitos através desse canal, e muitas pessoas só conhecem direitos da PCD relacionados a veículos, mas tem muitos outros direitos importantes que ficam ocultos. Pensando nisso, eu criei o Guia de Direitos PCD, com 10 direitos nada conhecidos que podem melhorar sua vida. O e-book tem uma linguagem super clara, ajudando você a economizar tempo, dinheiro e evitar burocracia. Para você que acompanha o canal, tem um link especial na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo, com bônus. O e-book está por R$19,90, é um valor simbólico, perto do conteúdo que ele vai te agregar. Muitas empresas cobrariam muito dinheiro para te orientar que você tem prioridades em moradias financiadas pelo governo, ou mesmo em processos judiciais. E esse é o tipo de informação, dentre muitas outras que você tem acesso, a partir de agora, através do Guia PCD. Lembrando, o link no primeiro comentário. Obrigado por assistir e apoiar o canal e vamos para o vídeo de hoje. Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje eu fiz uma baita lista, que é uma super lista de carros que seguem disponíveis com todas as enções para você PCD. Então a gente vai ver aqui, hatch, sedã e SUV. As três carrocerias que a gente tem disponíveis para uso com as isenções. A gente vai ver várias opções aqui por menos de R$100 mil, fica tranquilo. Te garanto que seja hatch, SUV, sedã, você vai encontrar aqui opções acessíveis. Aqui o hatch também, o Argo na versão tracking, a versão aventureira de adesivo, vamos dizer assim. Mas o legal dessa versão é que não fica só no adesivo, você tem realmente uma suspensão mais elevada. Como é um hatch, você tem um porta-malas reduzido, 300 litros, mas acompanha a multimídia a 7 polegadas, acompanha o sensor de estacionamento. R$80.540 para você PCD. Então, repara que é um valor bem interessante. Depois a gente tem o Virtus, na versão 170 TSI. A gente está falando do sedã alemão, motorzão turbo, mídia de 7 polegadas, 6 airbags, ACC, piloto automático, 521 litros de porta-malas, painel digital de 8 polegadas, R$98.322 para PCD. Então, olha só, para você que busca um carro com ACC, um sedã, porta-malas grande, dá aí uma opção para você ir lá, analisar, ver se faz sentido, uma autorização turbo por menos de R$100 mil, tá? Então, é legal também. Depois a gente tem o Yaris, na carroceira hatch versão XS, R$91.906 para PCD. Temos o sedã XL por R$81 mil, para PCD, tá? Com ar de tal, multimídia. E temos o XS, R$95 mil para PCD. Aí já com os bancos em couro, né? 7 airbags, ar-condição ar de tal, enfim. Um carrinho bem legal, tá? Para quem busca um sedã, aí também é uma opção na linha dos japoneses, né? Carros extremamente confiáveis. Mas esse Yaris, vale a pena dar uma olhadinha. Saindo um pouquinho aqui dos japoneses, aí a gente entra nos franceses. Peugeot 208, Alure, 1.0 turbo, 130 cavalos, câmbio CVT, 4 airbags, multimídia de 10.3 polegadas, 265 de porta-malas, né? É aquilo. O hatch, ele tem esse contra, normalmente, do porta-malas. DRL em LED, cromos ali na grade, né? Seis alto-falantes. R$87.500 para você PCD, pessoal. Menos de R$90 mil aqui no hatch. Motor turbo, 130 cavalos de potência. Mídia grande. DRL nos faróis, né? Enfim. Bem legal, bem legal. Mais uma opção aí que vale a pena você dar uma olhadinha. Temos também o Onyx, o hatch, né? Motor 1.0 turbo, ecotec, 116 cavalos, 0 a 100 em 10.9 segundos, 303 litros de porta-malas. R$89.800 para PCD. Temos o LT, versão hatch também, atenção nisso. Multimídia de 8, câmera de ré, chave presencial, piloto automático. R$88 mil para PCD, preço acessível também. E a LTZ, também no hatch, por R$92.290 para PCD. Bem interessante também. Só tem o hatch, Madrana, não. Tem o Plus também, tá? O Plus é a carroceria Sedan. Temos disponível a versão LS, que é a de entrada, tá? Porta mais de 500 litros. Não tem multimídia, acompanha rádio. Rodas de aço de 15 polegadas. R$96.456 para PCD. E depois, o Onix Plus LT, também carroceria Sedan. Aí já vem com multimídia de 8 polegadas. Tem o assistente partida em aclive, né? Quatro alto-falantes, piloto automático, né? O console central, por R$92.800, tá? Então, mais duas opções de Sedan também aí para você. Liberaram a versão Sense com facelift, tá? A gente não está falando mais daquele T-Cross sem facelift, que tinha continuado sendo vendido. Aquela versão foi descontinuada. Já tem um mês, um mês e meio. E agora eles acabaram de liberar a nova versão aqui para a gente. Então, mantém o motor 1.0 turbo de 3 cilindros. Continua vindo com 6 airbags. O modelo ganha uma multimídia de 10.1 polegadas. Vem com piloto automático. Frenagem automática de emergência. E atenção, pessoal. Frenagem automática de emergência. Não contempla o ACC, tá? É normal fazer essa confusão aqui, né? Que a gente vê frenagem automática de emergência e fala, pô, vem com ACC. Não, não vem com ACC. Painel de instrumentos digital de 8 polegadas. Rodas de aço de 16 polegadas com calotas, tá? Então, não vai ser essa roda que a gente está vendo na imagem, né? Como está ali escrito essa imagem ilustrativa da versão acima da Sense. Bancos em tecido. E o que está em vermelho aqui que eu coloquei é porque não vem, tá? Então, não vem com câmera de ré. Não vem com encosto de braço. Não vem com sensor dianteiro. Não vem com saída de ar para o pessoal que vai atrás. O que é essencial aqui para a maioria das pessoas? Câmera de ré e encosto de braço. Câmera de ré, você consegue comprar pela internet ou comprar direto aí. Num lugar que seja especializado nessa parte, né? Eletrônica de veículos. Tem lugares muito bons, inclusive. Compra, instala. Não sai nada absurdo. Sai um preço super acessível. O cara vai te cobrar ali, de repente, o valor da câmera e da instalação. Pesquisa, vê onde está com o preço melhor. Onde é mais confiável. Quanto ao encosto de braço, você tem algumas opções do mercado que não são iguais à original, mas que são muito mais acessíveis e são ótimas também. Aí, se você quiser uma original, você pode comprar direto na Volkswagen também e fazer a instalação, tá? Eu confesso para vocês que eu já vi muito cross com encosto de braço paralelo. E assim, sensacional. Sensor dianteiro, saída de ar para quem vai atrás, normalmente, né? Não acaba sendo uma coisa essencial para a maioria das pessoas. Se quiser, dá para colocar também. Não se preocupe. Bom, então essa é a opção do T-Cross, saindo aqui para a PCD por R$100.700,00, tá bom? Versão Sense. Lembrando, imagem ilustrativa, versão Sense. Com certeza não vai vir com foreign LED, né? Isso aqui é roda, não é calota, né? Então, vão ter algumas mudanças. Não acho que vai mudar muito do que a gente está vendo nessa imagem aqui externamente, mas vão ter algumas mudanças. Depois, selecionei aqui para a gente o C3 Aircross, versão fio de 5 lugares. Esse carro é legal. Motorzão turbo também, 130 cavalos. Porta-maria de 493 litros. Multimídia de 10 polegadas. Com espelhamento, tá? Para CarPlay e Android. Aqui sim. Aqui vem com DRL nos faróis, tá? Aqui sim. Essa imagem que a gente está vendo é a real, tá bom? Rodas de aço de 16 polegadas. Vem com porta-objetos com acabamento premium. Tem controle ali no volante para som. Volante com reajuste de altura, né? E direção elétrica. Preço público 115.990 para a PCD 92.100. Você vê que é um valor bem mais acessível quando a gente vai comparar com o T-Cross. Montadora francesa vindo aí. Uma pegada bem agressiva, né? Aqui no segmento PCD. Opções bem interessantes, tá? E aí saindo do C3 Aircross de 5 lugares. Tem de 7 lugares, tá bom? E aí o preço aumenta 118.400 no público para a PCD 92.200 reais. Ainda na Citroën a gente tem o C3IU também, uma opção muito acessível comparada com as outras. Aqui você tem uma porta USB dianteira, né? Duas portas USB para a segunda fileira, né? O pessoal que vai atrás. Bancos com revestimento premium. O teto tem essas barras de teto longitudinais. Multimídia de 10 polegadas. Câmera de ré. Vem com o volante com regulagem de altura. O volante também tem um revestimento premium. E o motor moderado. Turbo, pessoal. 130 cavalos, 0 a 100 em 8.4 segundos. Cara, custo-benefício. De repente, enquadra para o que você precisa em espaço interno. Porta-malas. É uma opção que para você PCD sai por 83.200 reais. 83.200 reais num carro zero. Motor turbo. Multimídia. Câmera de ré. Um carro que já vem ali com o básico. Porque a maioria das pessoas precisam de um veículo. Então acaba se tornando uma opção bem legal também, tá bom? Depois, Renegade. O Renegade teve algumas mudanças aí. De remover alguns itens de série. Mas vale frisar. Ele continua disponível para PCD. Com o motor 1.3 turbo. Cinco anos de garantia. Chave do tipo canivete. Farol full LED, tá bom? Então aqui também você tem um farol full LED. Com assinatura em LED. Freio de assinamento é eletrônico. Tem piloto automático. Então, atenção. Modelo com todas as menções. Com piloto automático. Para você que busca aí um carro com piloto automático. As rodas já são de liga leve. De 17 polegadas. Seis airbags. Sistema start-stop. Tá bom? 102.900 reais. Para você PCD. Então, para você que busca um carrinho aí. Com o motor mais apimentado. Um pão 3 turbo. Com o farol em LED. Piloto automático. Com as rodas maiores. Você perde para outros lados, né? Como sempre. Sempre assim, né? Uma balança. O pessoal acaba equilibrando. Ou de um lado. Abaixa mais de um outro. Normal. Tá aí a opção para você do Renegade. Por 103 mil reais. Também temos aqui o Cardian. O Cardian Evolution. Com motor 1.0 turbo de 125 cavalos. Ar-condicionado digital. Tá? Então é o primeiro modelo aqui. Salvo engano. Com ar digital. Multimídia de 8 polegadas. O espelhamento aqui já é sem fio. Tá bom? Não precisa ficar colocando o cabo. Seis airbags. Painel digital de 7 polegadas. Faróis em LED também. Chave presencial. Câmera de acionamento. E tem pedal shift no volante. Ele para você trocar a marcha. De forma manual. 105 mil e 200. É o preço para você. PCD. Um carro que também vem. Legal aqui para a gente. Tracker. Chevrolet Tracker PCD. Segue disponível. Esse modelo aqui é muito conhecido. Acabo até dispensando o comentário. Mas o carro que vem com multimídia. Tem um porta-malas de 393 litros. As rodas de aço de 16 polegadas. Saindo para você aqui por 105 mil e 860. Eu particularmente acho o Tracker. Um carro muito bonito. Me agrada bastante aqui. Vale a pena você dar uma olhadinha aí no que tem de item de série. O que você acha do espaço interno. Porta-malas. Para ver se faz sentido para você. Na mesma linha do Tracker. Também segue disponível outro carro aqui. Que já está há bons anos. Aí para compra. Para PCD é o Fastback. Naquela versão T200. Motor turbo. Tá bom. Quatro airbags. Tem assistente de manutenção em faixa. Multimídia de 8.4 polegadas. Câmera de ré. Farol em LED. Freio de estacionamento eletrônico. Enfim. Carrinho. Completinho pessoal. Por 103.337. Outra opção também disponível para você. Super interessante. E aí. Temos o Citroën Basalt. Madureira. Quanto carro da Citroën. Estou falando para vocês. Que a francesa veio com tudo. Ó. Ar-condicionado. Direção elétrica. Vidros elétricos. Retrovisores com ajustes elétricos. Central multimídia de 10 polegadas. Com espelhamento. Sem fio. Câmera de ré. Sem esforçamento traseiro. Rodas de 16 polegadas. E quatro airbags. Mas olha o preço. Oitenta e sete mil e quatrocentos reais. Para você. PCD. Tá. Então também é um carro aí. Acessível. Né. Se a gente for comparar. Por exemplo. Com o Fastback. Que a gente acabou de passar. Aí claro. Vai de você entender. Né. O porquê dessa diferença de valor. Né. Ver se. Cabe aí para você. Temos também a versão. Shine. Turbo. Tá. Então aqui você tem. A multimídia de 10.25 polegadas. Parnel digital de 7 polegadas. Rodas de liga. 16 polegadas. Enfim. Você ganha alguns mimos. Né. O preço para PCD. Vai para 90 mil e quatrocentos e quinze. Então anterior. Oitenta e sete e quatrocentos. Aqui. Noventa mil e quatrocentos. Tá. Essa então é a diferença de valores. Entre os modelos. Depois. Missa Kicks. Um carro também aqui. Tradicional. Para PCD. Já está disponível até há algum tempinho. O Kicks saindo para PCD. Por noventa mil novecentos e noventa. Muito agressivo o preço do Kicks. Tá. Você vê que a gente tem aqui. Um bônus muito alto. Além das isenções. Inclusive. Se você ainda não assistiu. O vídeo aqui. Falando detalhadamente sobre o Kicks. E os outros carros da Nissan. Eu recomendo que você entre no canal. Aqui depois. E assista. Para você entender. A quantidade de bônus. Que a Nissan aplica nos carros. Para chegar. Nesse valor aqui. Faz um cálculo aqui. De quantidade de redução. De cento. E dezoito mil no público. Para noventa. E um mil para PCD. Você vai ver. Que não é pouca coisa não. E por fim. Eu selecionei aqui para a gente. O Fiat Pulse. Na versão drive. Motor um ponto três. De cento e nove cavalinhos. Câmbio CVT. Modo esporte no carro. Ar-condicionado digital. Multimídia de oito ponto quatro polegadas. E é um carro que sai para você aí. Por oitenta e nove mil. E setecentos. Tá. Um carrinho legal. Interessante. De repente aí pode. Se encaixar. No seu perfil. Tá bom. Então essas são as opções. Que eu selecionei aqui. Para vocês. Não se esqueça. Tem um ebook disponível. Aqui na descrição. Onde eu comento sobre. Todos. Os SUVs disponíveis. Com todas as menções. Detalhe por detalhe. Porta-malas. Ponto positivo. Ponto negativo. Motorização. Enfim. Tudo pessoal. Completo meu ebook. Só para você ir lá. Analisar as informações. E decidir. Pô. Vou visitar. Dois. Três. Dessa lista. Os que fizerem mais sentido. Tá. Vai te ajudar bastante. Recomendo bastante a leitura aí. Para você que ainda não adquiriu. Aproveita lá. Bom. Nós nos vemos novamente. No vídeo de amanhã. Uma semana excelente. Para todo mundo. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.